Eu tenho muita satisfação, nós, a Embrapa como um todo, de participar nesse diálogo, nessa reunião, que realmente mostra em primeiro lugar a necessidade de que se discuta a cooperação a nível de Brasil e a nível mais amplo do que institucionalmente, que se discuta a cooperação a nível de governo. Está sendo dito, tem sido dito, que o Brasil está passando de um país recebedor para um país doador, o prestador da cooperação. É verdade, mas nós na Embrapa nós temos o costume de entender que o Brasil tanto pode dar como prestar. Não se divide na Embrapa a cooperação em recebida ou prestada. Se divide a cooperação com o IFEM, porque se entende que para haver cooperação, dois países ou instituições devem cooperar e ganhar. Então a Embrapa luta pela cooperação win-win e tenta fazer assim. Está mostrando também a reunião, está mostrando muito bem, dificuldade com recursos para a cooperação internacional e dificuldades com a coordenação para a cooperação internacional. Tem sido dito que não há recursos. A Embrapa entende que, sim, podem ser encontrados recursos se a cooperação entender que quem quer cooperar com o Brasil pode gastar e pode usar recursos. Há que encontrar uma forma de buscar recursos. Nós, na Embrapa, a nível científico, buscamos recursos e encontramos esses recursos a nível de bancos de desenvolvimento, fundações como a Bill & Melinda Gates Foundation, que são patrocinadores de cooperação científica na Embrapa. Com a África, inclusive. Então, por que não buscar recursos? Então, não digo que não se faça, mas eu acho que faltou menção a esse tema aí. A Embrapa faz cooperação internacional há 40 anos, desde a sua criação, quando decidiu mandar mais de mil pesquisadores para os Estados Unidos e Europa para fazerem doutorado. Naquela saída, os pesquisadores fizeram contatos com professores, com colegas europeus, norte-americanos e começou a interação na pesquisa. Então, a Embrapa aposta na cooperação, há aperfeiçoado sua cooperação nesses 40 anos e eu acho que valoriza muito. Tanto valoriza que nós abrimos laboratórios virtuais no exterior e hoje temos pesquisadores em oito países desenvolvidos buscando, junto a esse sonho de ponta, tecnologia de ponta, pesquisadores buscando lá o conhecimento. É caro? Para o Brasil não. É um investimento muito bom na cooperação científica. Na cooperação técnica, não entendemos que vamos somente dar. Nós entendemos que, por mais pobre que seja o país, ele tem algo a dar ao Brasil. Então, a cooperação com os países em desenvolvimento para a Embrapa também pode gerar resultados. Vou lhe dar um exemplo. A cooperação com os países do leste da África. Pode-se pensar, a Embrapa tem a dar e não tem a receber. Bom, se considera as melhores pastagens do Brasil, os pastos, os capins, a maioria veio do leste da África. Os recursos genéticos que estão lá disponíveis, que eles estão dispostos a compartilhar conosco, são um ganho muito elevado. Então, isso justifica e explica o nosso convencimento de que a cooperação Sul-Sul é win-win. E assim vamos continuar. Eu poderia falar muito de cooperação, poderia falar muito dos desafios, que é um evento espetacular, como eu disse. Mas eu acho que a Embrapa tem alguns exemplos a serem seguidos, tanto positivos quanto negativos. E é por isso que precisamos desse diálogo mais aberto, com mais detalhes, mas mais abertos para discutir experiências. Obrigado. 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 Obrigado.